É antigo, esse bagulho é antigo aí viado, carai viado, foda, ô ô, calma aí eu vou ligar pro mano aqui Pode pá cuzão, tem mano ali, alô, e aí Joe, ô cachorro, aquele mano lá viado, isso ele mesmo viado, traz ele aqui cuzão Mano nós tá com o beat aqui foda cachorro, botinho antigo, mano traz ele aqui cachorro Eu convidei umas novinha pra encostar na minha casa, eu convidei umas novinha pra encostar na minha casa Ela abriu a porta, escorrigou e caiu na vara, ela abriu a porta, escorrigou e caiu na vara Ela abriu a porta, escorrigou e caiu na vara, presenciei essas ideias e chamei a ambulância Mas aí a enfermeira quis se envolver na onda, preferiu examinar a minha piroca na sachana Preferiu examinar a minha piranha Mas a amiga da enfermeira não tava satisfeita Eu levei ela pra sala e saque a pica de surpresa E tá quem nela sem moleza Ai sem moleza, eu tá quem nela sem moleza Ai sem moleza, eu tá quem nela sem moleza Louco de whisky briga Cheguei pra cobrar o aluguel e trombei com uma safada Acabei voltando sem meio real pra casa Ela pagou com uma sentada, pagou com uma quicada Eu nem quis cobrar depois que ela deu uma mamada Eu nem quis cobrar depois que ela deu uma mamada É o Fiat Tug, porra! Eu convidei umas novinha pra encostar na minha casa Eu convidei umas novinha pra encostar na minha casa Ela abriu a porta, escorrigou e caiu na vara Ela abriu a porta, escorrigou e caiu na vara Ela abriu a porta, escorregou o carro na vaga Presenciei essas ideias e chamei a ambulância Mas aí a enfermeira quis se envolver na onda Preferiu examinar a minha piroca na sachana Preferiu examinar a minha piranha na sachana Preferiu examinar a minha piranha Mas a amiga da enfermeira não tava satisfeita Eu lhe vi ela passar, lhe saque a pica de surpresa E taquei nela sem moleza Ai sem moleza, eu taquei nela sem moleza Ai sem moleza, eu taquei nela sem moleza Louco de whisky briga Cheguei pra cobrar o aluguel e trombei com mais safada Acabei voltando sem nenhum real pra casa Ela pagou com uma sentada, pagou com uma quicada Pagou com uma sentada, pagou com uma quicada Eu nem quis cobrar depois que ela deu a mamada Pagou com uma sentada, pagou com uma quicada Eu nem quis cobrar depois que ela deu a mamada C Juanju Cual asked a pica de surpresa Alfiage Tug